Marilyn Monroe, um dos ícones sexuais do século XX, símbolo de sensualidade e beleza. A atriz que deixou o mundo aos 36 anos e personificou o glamour de Hollywood, entrou para a história da cultura pop e ainda hoje é mundialmente famosa. Prova disso é Marilyn, um musical, montagem do grupo Música e Cena, que estreia dia 24 de novembro. Faz dois anos que a gente está produzindo esse espetáculo, em fevereiro do ano passado, a gente decidiu construir esse espetáculo da Marilyn, um musical, que é baseado em uma série de TV que se chama Smash. E nessa série, eles são produtores montando o espetáculo da Marilyn Monroe. Só que eles não montam o espetáculo e não tem na Broadway. Então, quando a gente assistiu a série, a gente falou, vamos fazer um espetáculo sobre a Marilyn Monroe. A partir daí, pesquisa, referências, construção de um roteiro 100% original. Um espetáculo que rompe os preconceitos mundialmente conhecidos da atriz. Quando a gente estava começando a pesquisa, a gente encontrou um texto que falava um pouco sobre a representação da Marilyn no movimento feminista. O que ela representava para a construção do movimento feminista. Que seria como uma mulher não deve ser tratada. Então, a gente busca trazer essa discussão dentro do espetáculo. O jeito que ela viveu, o jeito que ela foi tratada dentro dos estúdios, enfim, como apenas um símbolo sexual. Na história, quatro jovens atrizes vivem em Marilyn. Elas preparam cada detalhe da caracterização das personagens. Maquiagem, figurino, música. Marilyn, o musical, ganha vida. Antes de vir essa ideia do espetáculo, o que é que vocês conheciam sobre a história da Marilyn? Pouquíssimo. Com certeza era pouquíssimo. Até de filmes mesmo. Eu acho que eu assistia um filme dela só antes de a gente começar a fazer esse estudo. Eu não tinha assistido o filme, por exemplo. Eu assisti só um e eu não tinha muito conhecimento da personalidade dela. O que eu tinha dela eram só as imagens, fotos. E o filme que eu assisti, que foi o Pecado Mora ao Lado. Aquele sex symbol. Principalmente conhecida por ser um símbolo de beleza. Isso era o que a gente mais conhecia. Mas daí, no fim, a gente acabou descobrindo além disso, da personalidade dela e da grande atriz que ela se tornou. Primeiro de tudo, a gente teve que fazer um trabalho de apagar a imagem que a gente tem dela. E reconstruir essa imagem a partir do estudo de como foi a vida dela. No espetáculo, o principal desafio das atrizes é externar ao público as diferenças entre Marilyn, a personagem, e Norma Jean, o ser humano. O que durante toda a curta vida da atriz, nunca foi possível separar. A gente acaba percebendo que ela tinha um pouco dos dois mundos. Ela tinha um pouco de Marilyn e muito de Norma Jean. E ela tinha uma luta interior para saber quando ela era Marilyn, e quando as pessoas tratavam ela como Marilyn, e quando as pessoas tratavam ela como Norma Jean. E a maioria das pessoas tratavam ela apenas como Marilyn. Mais complexo ainda por a gente ser quatro atrizes que estão montando esse espetáculo, e a gente tem que fazer a mesma personagem. Então a gente tem que cada uma trabalhar e se nivelar para todo mundo atuar mais ou menos da mesma forma. Para saber mais sobre Marilyn Musical, anote na sua agenda, dia 24 de novembro, 8 horas da noite, na Sociedade Ginástica de São Leopoldo. Informações sobre ingressos no Instagram do grupo. Música 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 Música